Temos aqui Vitor Laus Santos, ou Vitor Santos Laus, atual presidente do Tribunal Regional Federal, 4ª Região, que sede em Porto Alegre, que é composto por magistrados dos três estados, Rio Grande, Paraná e Santa Catarina. Por coincidência, esse Vitor Laus é o atual presidente, até dia 21, quando entrega o comando TRF4 para um conterrâneo de Santa Catarina. Lá está, Ricardo do Vale Pereira, aqui de Florianópolis, também de Santa Catarina, transição genuinamente catarinense. Ricardo, filho do saudoso Washington do Vale Pereira, que teve grande ação comunitária aqui na capital do estado, meu caro Fernando. Esse é Príncipe, tem mais dele no sc10.com.br.